No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o novo cenário do canal. Olá! Com certeza vocês já perceberam que nós não estamos no nosso cenário habitual. Esse aqui atrás de mim é o novo cenário do canal. Não, nós não vamos abandonar o cenário antigo, mas daqui pra frente, aqui no canal, esse cenário vai aparecer em alguns vídeos. Em relação a esse cenário, eu resolvi montar ele porque, primeiramente, eu queria dar uma nova cara ao meu guarda-roupa. E sim, isso aqui são as portas do meu guarda-roupa. Pra quem não sabe, os vídeos daqui do canal são todos gravados no meu quarto. Quem acompanha o blog com certeza já deve ter visto que esse guarda-roupa servia de cenário pra os looks do dia. Ele era um fundo todo branco e tinha algumas mariposas. Mas já fazia tempo que eu queria dar uma mudada e aí eu resolvi fazer isso aqui. O que eu fiz foi pintar com tinta preta, daquelas que transformam a superfície, tipo, num quadro negro. E aí, escrever um monte de frases de livros e filmes que têm a ver comigo. Eu já vou mostrar mais um pouquinho desse cenário pra vocês, mas antes eu queria dizer que nesse vídeo eu também vou fazer um mini-tour pelo quarto inteiro. Eu já fiz um vídeo de decoração sobre o meu quarto, mas acabei mostrando só a parte do meu cenário oficial do canal. Enfim, então se eu já tô apresentando o novo cenário do canal, eu vou apresentar também o resto do quarto. Quem sabe vocês me dão alguma ideia de outros cenários que eu possa aproveitar por aqui. Então, bora lá! Antes de entrar no meu quarto, você se depara com os feitiços de proteção do Harry Potter e com o Gendall. E assim que você entra, logo quem você vê é o Homem de Ferro. Agora me fala só se eu não estou muito bem protegida. Antes de mostrar logo o resto do quarto, deixa eu mostrar essa parte daqui pra vocês. Bem de longe pra não dar spoiler. Essa parte aqui é a minha super organização. É aqui que eu faço todo o meu planejamento de vídeos, meu planejamento mensal, o que é que vai sair no blog, o que é que vai sair no canal. Tá tudo super anotado aqui. E aí, voltando pro meu quarto mesmo, essa parte aqui é a parte que vocês já conhecem. Vocês já estão cansados de ver essa parte do meu quarto. É o cenário oficial do canal. Vou mostrar um pouquinho mais de perto pra vocês. Uma coisa que eu gosto muito no meu quarto é esse puff. Eu que fiz, não puff, claro, mas eu customizei. Saindo do puff, nós temos a minha estante. Eu dei uma mudada nessa estante. Aqui embaixo eu coloquei minha máquina de escrever, minhas duas fadinhas que ficavam ali em cima da bancada. Aqui tem minha coleção de Funko da Disney, das princesas. Subindo, tem mais coisa da Disney, mais pra cima tem minha coleção de livros do Harry Potter, tem mais alguns outros livros. Tem mais alguns Funkos e o meu Buzz. Subindo um pouco mais, tem a minha coleção de Funko Pop do The Walking Dead e do Game of Thrones. E a minha plaquinha do Hollywood Studios. Essa parte eu vou passar mais rápido, que vocês já conhecem. Tem só uma ou outra coisa nova, mas a maioria vocês já conhecem. Aqui tem minhas plaquinhas que eu adoro. Eu adoro essas placas, inclusive eu queria comprar mais pra colocar mais nessa parede. Daí tem a minha TV e o meu gaveteiro. Esse gaveteiro foi pintado de preto recentemente, ele não era dessa cor. Mas pra ficar tudo assim, tudo combinando no quarto, eu resolvi pintar de preto. Voltando aqui pro começo pra mostrar o outro lado. Esse biombo aqui, eu acho ele muito legal. Ele é todo pra colocar foto, eu acho ele bem interessante. Ali é a porta do meu banheiro. Esse é um quadro que eu ganhei de uma amiga minha, que eu achei muito legal. Essa ideia pra colocar foto e tal. A minha mesinha estilo criado mudo, daí minha cama, que obviamente eu arrumei pra gravar o vídeo, porque ela não estava assim. A minha outra mesinha, com a minha luminária. O meu cabideiro. Esses quadros eu preciso mostrar, eu acho eles fantásticos. Eu queria ter comprado mais. Eu acho eles muito incríveis, tipo, os super-heróis fazendo coisas assim, do dia a dia. Eles são muito massa. Tinha tipo o super-homem colocando colírio. São as coisas bem, assim, interessantes. Desse lado aqui tem meu tripé e minha poltrona roxa, com as mãos do Mickey, que eu ainda não decidi onde eu vou colocar. E tem outra plaquinha, que eu já pensei em tirar daqui e colocar lá com as outras. E chegamos finalmente à estrela desse vídeo, que seria o meu guarda-roupa. Na verdade, o novo cenário do canal. Vou me aproximar um pouco pra mostrar algumas frases pra vocês. Essas três, esses três dizeres aqui, we should, dream and do it. São da Disney, pra quem não conhece, né? Deseje, sonhe e faça. Eu acho que isso diz muito de mim, tem tudo a ver comigo, além de eu arrumar a Disney pra caramba, como eu acho que muita gente já deve ter percebido. Aí tem um Mickeyzinho lá em cima, enfim. É, aqui, after all this time, always, claro, não poderia faltar Harry Potter no meio disso tudo. E as relíquias da morte aqui do lado. Continue a nadar, eu adoro essa frase. Tem mais coisa de Harry Potter por aqui, claro. E tem mais coisa da Disney também. Vamos pra essa segunda porta. Tem Hakuna Matata, óbvio, não podia faltar. Tem Lumos. We are all mad here. Feche os olhos, mas deixe a mente bem aberta. Eu acho que essa é uma das que tem mais a ver comigo. É uma frase de ponto para a Terabitia. Ah, essa aqui é uma frase minha, do meu livro. Mesmo que não procure a magia, a magia pode estar vindo procurar você. Quem lembra? É de uma filha de Gaia. Aquilo que amamos sempre será parte de nós. Eu acho essa frase muito linda. É de Harry Potter, claro. Tem mil frases de Harry Potter por aqui. Juro solenemente não fazer nada de bom. Não poderia faltar, com certeza. Essa é outra frase minha, né? Nunca esqueça de como vira magia. Essa frase do Walt Disney. O riso é eterno, a imaginação não tem idade e os sonhos são para sempre. Tem muito a ver comigo, que sou uma eterna criança. E ali embaixo, precisava retornar o reino das vozes que não se calam. Necessitava ser feliz. É do livro O Reino das Vozes que não se Calam, da Sofia Abrão e da Carolina Munhoz. E antes de terminar esse vídeo, eu tenho uma coisa muito importante para avisar para vocês aqui do YouTube. Está rolando um concurso cultural sobre o meu próximo livro lá no meu Facebook e lá no meu Instagram. Para quem quiser participar, as minhas duas redes sociais estão aqui embaixo. É só vocês me adicionarem por lá e procurarem a foto oficial do concurso cultural. E não deixem de usar muita criatividade. Boa sorte! Se você gostou desse vídeo, clica no curtir aqui embaixo, compartilha ali nas suas redes sociais. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Vamos abrir as portas da esperança! Ih, caramba, está muito bagunçado.